Música Fai mai esisukiau O mi kotoa O si mai alangi Que fa kakoloa O deiai Siisukulahi Vauho Opa Kako Lotto peketari Oofonga Siio Teulava Ame Ape Ohu Afaa E koko epe Ahoku Malohinga E 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 Amém. Amém. Amém.